Eu falei pra produção assim, me desculpa se muitas vezes eu pareci, né? Pareci, eu acho que é essa palavra, estranha. Oi galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Ale e hoje nós vamos de história. Mas eu quero agradecer aos inscritos, aos novos, aos velhos inscritos. Quero agradecer pelos likes, agradecer por vocês assistirem aos vídeos e agradecer principalmente pelos comentários. Os comentários, eles ajudam muito a pessoa que envia história a ter um pouco de direcionamento, a ter uma outra visão. Então eu quero agradecer a vocês, meninas dos comentários, sintam-se à vontade e obrigada por todo o carinho, mesmo dando a opinião de vocês. Vocês são sempre coerentes, né? Falando sempre o que vocês pensam de forma respeitosa, isso é muito bom. Quero falar também sobre o Valeu. O Valeu, ele é como se fosse uma gorjeta, eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Então se você puder contribuir, né? Dar essa gorjeta pro canal Resenha da Ale. Se você não puder, o que você pode fazer pra me ajudar? Se inscreva no canal, assista o vídeo até o final, curta, compartilhe e seja bem-vindos a essa família das resenhas da Ale. Bora lá então. Hoje não tem computador aqui, ó. Não tem computador porque a história é minha. Hoje a história é minha. Eu vim aqui contar pra vocês que eu estou no Brasil. Na realidade eu tô fazendo esse vídeo aqui, ó. Todo mundo que já tá acostumado com essa visão aqui, a visão do meu quarto, né? Aqui nos Estados Unidos. Mas quando eu publicar esse vídeo eu vou estar no Brasil. Isso, eu estou indo para o Brasil e eu vou falar os motivos pelos quais, né? Eu estou indo ao Brasil, ok? Bora lá então. Primeiro motivo. Primeiro motivo, eu não sei, nem todos estão no meu Instagram, pra quem não me conhece, né? Eu sou a Alessandra. Eu sou mãe, né? A minha filha se chama Tainá. É uma mulher, 27 anos. E ela teve um bebê, né? Se casou, teve um bebê. Foi ao contrário, né? Teve um bebê, se casou. E eu não conheço o meu neto. E o meu netinho, ele completou 5 meses e eu não conheço ele. Porque quando ele nasceu eu já estava aqui nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos em novembro de 2021. Então eu não conheço o meu neto, não senti o cheiro dele, não abracei, não apertei. E ele está uma gracinha. Eu só vejo ele por fotos, por vídeos. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu estou indo ao Brasil. Segundo motivo pelo qual eu estou indo ao Brasil. Gente, aquele travesseiro ali está bem bagunçado. Está me deixando desconecta com o vídeo. Espera aí que eu vou arrumar o travesseiro. Pronto, arrumei, ó. Tem até uma partinha aqui e uma partinha aqui. Está vendo? Mas ainda não está, mas esquece. Eu vou continuar. Segundo motivo é que eu estou morrendo de saudade da minha filha. A minha filha agora é advogada. Ela se formou. Eu não pude estar na formatura dela. Ela tirou a OAB, né? Que é a licença para poder trabalhar como advogada. E vai ter a recepção, é um cerimonial, né? Para oficializar o recebimento da OAB. E eu gostaria muito de estar lá porque essa é uma conquista dela em primeiro lugar. Mas também é uma conquista nossa como família, né? E eu gostaria de estar lá porque eu não pude estar na formatura dela. Foi muito difícil. Foi um período muito dolorido. Mas foi por um bom motivo, né? Eu estava aqui. Quando as fronteiras abriram... Abriram? A fronteira abriu... Não sei se foi dia 2, o dia 1º ou dia 2 de novembro. Na outra semana eu já viajei para os Estados Unidos. Porque eu estava há um longo tempo esperando. Lembra? Quem não assistiu o vídeo... Eu vou deixar o vídeo aqui de quando eu vim para os Estados Unidos dessa última vez. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Terceiro motivo pelo qual eu estou viajando para o Brasil. Eu não comentei com vocês, mas algumas pessoas aqui do canal sabem sobre essa história. E que para mim também foi muito difícil. Eu acabei ficando com algumas sequelas emocionais. E eu realmente não estou conseguindo me conectar com o lugar, assim. Eu não estou me sentindo conectada com o lugar. Porque... Eu vou contar para vocês. Eu vou deixar... Eu vou colocar esse vídeo. No outro dia eu vou colocar o vídeo referente, tá? Então, a produção... Eu chamo o meu marido de A Produção. O nome dele é Barry. Eu cheguei aqui em novembro. Então, eu tive... Dezembro, janeiro, fevereiro. Quando foi em março, ele teve um stroke. Para quem não sabe, stroke é um AVC. Acidente vascular cerebral. Isso mesmo. Então, você imagina, né? Nós sonhamos, né? Porque... O que aconteceu? Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Nós tivemos um relacionamento de três anos. No final do terceiro ano... Do terceiro ano, começamos a planejar para eu vir para os Estados Unidos. O que aconteceu? A pandemia. Tudo parou. O consulado fechou. Nada funcionava. Os nossos planos do jeito que a gente queria fazer as coisas não foi para frente e fechou. Quando foi anunciado que as fronteiras abririam, porque eu já estava com as minhas passagens compradas há dois anos, né? Que seria antes da pandemia. Então, eu deixei lá na Delta como crédito. Assim que as fronteiras abrissem, eu marcaria a passagem. Foi o que aconteceu. Quando eu fiquei sabendo que a fronteira ia abrir em novembro, que isso foi anunciado mais ou menos no final de setembro, eu fui e marquei. Porque eu falei, não, eu não sei qual o dia, mas estavam prevendo que ia ser logo no início de novembro. Eu falei, não, eu vou marcar para a segunda semana de novembro. Então, deu tudo certo, marquei, não esperei mais nada e simplesmente vim, né? Então, voltando agora, o que aconteceu? Aconteceu, a gente vivendo tudo intensamente, com alguns planos na mente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele teve o stroke, né? O acidente vascular cerebral. E eu vou contar no próximo vídeo que eu vou colocar. Você está assistindo esse vídeo hoje? Amanhã eu já coloco o vídeo que eu fiz na época no hospital. Então, gente, foi uma situação muito difícil para ele. Ele quase morreu, tá? Eu quero adiantar aí para vocês, ele quase morreu. O Barry, ele tem 61 anos e o problema foi pressão alta. Infelizmente, gente, isso acomete muitos na face da Terra, mas principalmente americano. Porque o Barry, ele é um ex-gordo, ex-obeso. Hoje, como eu já mencionei em alguns vídeos, ele faz jejum intermitente. Ele perdeu muito peso. Ele é alto, né? Ele é grande, a estrutura dele é grande. Mas ele perdeu muito peso. Quando eu conheci ele, ele era bem obeso. Então, ele tinha problema de pressão arterial já por conta da família, né? E aí, o peso ajudou. Só que ele estava bem, né? Ele estava bem, mas o que que acontece? Ele não estava seguindo corretamente o que ele deveria seguir, né? Os cuidados, ele não estava seguindo. Homem é muito difícil, né? Homem é muito difícil. Então, ele não estava seguindo. Ele, porque eu estava aqui, ele queria que eu fizesse caipirinha. E extravasando, né? Ele realmente estava atravasando. E ele não tinha condições de extravasar, porque já tem um histórico, né? E aí, ele teve esse stroke. Teve. Eu não vou me estender muito nessa história, porque eu vou postar o vídeo. Mas, imagina, eu tinha praticamente quatro meses de Estados Unidos, né? Ah, você fala inglês? Eu falo. Agora. Porque eu fui forçada. Porque inglês de escola é bom, é bom aprender a estrutura das frases, é bom. Mas, inglês mesmo, assim, pra ver o que você aprendeu aí na escola, é só você estando na prática, né? Então, assim, eu estava quatro meses aqui, embora já tenha vindo outras vezes, né? Anteriormente, a passeio, de férias. Mas, quatro meses aqui, agora, a gente tentando se encaixar como casal. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra você, não é contos de fadas, tá? Eu vou fazer um outro vídeo. Não é contos de fadas. Não foi contos de fadas pra ele, não foi contos de fadas pra mim. Essa questão de você se adaptar a uma cultura e você se adaptar ao outro é muito difícil. Principalmente pra mim. Eu vivi muito tempo sozinha. Muito tempo sozinha. Até ontem eu estava conversando com ele, né? A gente ia conversando, falando, porque eu tô indo pro Brasil, tudo. Tá indo embora, tô indo pro Brasil. E eu até falei pra ele, eu falei, me desculpa se muitas vezes eu... A gente pedindo desculpa um pro outro, né? Eu falei pra produção, assim, me desculpa se muitas vezes eu... Pareci, né? Pareci, eu acho que é essa palavra. Estranha. Porque eu sempre fui assim, gente, não é querendo falar, não, de mim. Mas eu sou uma pessoa, quem me conhece, né? Tem muitas pessoas aí que assistem meu canal que me conhecem a fundo, sabe? Sabe? Eu sou de viajar sozinha. Eu sempre fui de viajar sozinha, tá? Viajo com... Viajei com as amigas, sim. Mas sem... Não, nunca tive problema de viajar sozinha. Eu nunca tive problema de ir ao cinema sozinha. Eu nunca tive problema de ir ao shopping, restaurante, outback. Restaurante, outback, mesma coisa. Mas eu quis dizer assim, ir pra qualquer lugar sozinha. Porque chegou um certo ponto da minha vida, eu já naquela minha maturidade, né? Que eu consegui pegar uma maturidade com uns 34, 35 anos. Eu já não conseguia encontrar ninguém, assim, porque eu queria um relacionamento consistente. Eu queria uma pessoa que gostasse de mim, né? Uma pessoa que não queria só pra... S-E-X-O. Entendeu? Não queria. Porque, graças a Deus, assim, eu tinha um bom salário. Eu tinha 9 anos de empresa. Estava formando uma filha. Então, eu estava tranquila. Eu queria uma pessoa para agregar, para somar. Então, eu falei, gente, não vou ficar em casa de braço... Por isso que, às vezes, eu dou uma bronca em vocês, viu, meninas? Eu dou bronca em vocês. Não ia ficar em casa de braço cruzado, chorando a morte da bezerra, apesar de eu ter chorado muito. Mas não ia ficar em casa de braço cruzado, chorando a morte da bezerra, não. Então, minhas férias, Porto Seguro, Natal, fiz cruzeiro para a Argentina, com a MSC lá, com o navio lá. Gente, saía, Ibirapuera, sozinha, que é o parque em São Paulo, sempre... Porque eu não ia ficar de braço cruzado, chorando a morte da bezerra. E eu sempre, por mais que não era famoso, mas eu sempre tive aquela coisa na minha cabeça. A lei da atração. Eu precisava estar linda, aberta e maravilhosa, com a energia lá em cima, para aparecer alguém legal. Era isso que eu pensava, né? Preciso estar cuidando de mim, cuidando da minha mente. Apesar de todos os problemas que eu já tive, que eu já mencionei aqui. Ansiedade, depressão. Mas, mesmo assim, a gente não tem que deixar isso nos carregar no colo. Então, eu falei isso para ele, desculpa. Aí, ele falou assim, eu realmente achava você estranha. Sincera, americana, gente, sincero. Aí, eu falei assim, olha só, louca. Me diz, desculpa, tudo bem. Ai, gente, eu vou beber água. Para lembrar dos vinhos que eu tomava. Aqui em casa está proibido bebida alcoólica, tá? Mas, então. Aí, ele falou assim para mim. É, eu te achava estranha mesmo. Eu falei, como assim você me achava estranho? Eu posso me achar estranha, você não. Aí, ele falou assim. Eu comecei, porque a produção é assim, tá? Tudo ele começa a observar. Por conta da idade dele, né? Ele não é uma pessoa já de ir falando. E, ele é uma pessoa que ele fica estudando, sabe? A outra. Aí, ele falou assim, é, eu te achava estranha. Mas, aí, eu comecei a te observar. E, eu percebi que tem uns momentos que você gosta de estar sozinha. Aí, eu falei, é, algumas vezes, né? Ele falou, não. Todos os dias você gosta. Você tem, pelo menos, aí umas duas, três horas sozinha. Eu, 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 eu pensava que você não estava se adaptando. Mas, aí, a gente conversou, né? E, eu fiz até um vídeo sobre diferença cultural. Foi um vídeo com a psicóloga Andressa que eu vou deixar aqui. Choque cultural. Vou deixar aqui também na descrição. E, aí, eu fiz esse vídeo e conversei com ele sobre isso. Então, ele falou que começou a entender mais. Mas, mesmo assim, ele me achava estranha. Aí, eu, como assim? Aí, ele falou assim, mas eu percebi que é porque você ficou muito tempo sozinha. Então, pra você, é libertador. É uma coisa que o seu eu pede. Não é que, não tem nada a ver de você não gostar de mim. Ou não gostar do lugar. Ou não estar se adaptando. Você precisa disso. Ele falou, por isso que eu já fiquei mais a minha. Respeitei seu espaço. Né? Quando você falava assim, ah, eu estou subindo. Eu ficava na minha. Eu não te pedia nada. Aí, eu, ah... Pior que é, gente. Entendeu? Então, assim, o objetivo de eu estar falando isso é que nós tivemos várias adaptações. Não é conto de fada, gente. Não é. Relacionamento, independente se é intercultural. Já não é fácil. Intercultural é mais difícil. Não adianta você achar que nem eu cheguei aqui. Ah, eu estava pisando em ovos, né? Depois, tchum! Aí, eu falei, meu Deus do céu. Eu pedi para ir embora várias vezes. Comigo mesma. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Aí, eu quero ir embora desse lugar. Eu quero ir embora desse lugar. Então, é isso. A minha vida se resumiu à adaptação. E aí, quando estava começando a se encaixar, ele teve o stroke. Ó, está fazendo um barulhinho. Ele está fazendo Duolingo. O Duolingo é um aplicativo para aprender idiomas. Ele está aprendendo português. Então, quando eu cheguei aqui... Ou, quando eu cheguei aqui, não. Quando eu estava começando a me adaptar, o que aconteceu? Ele teve o stroke. E aí, gente... Todo aquele trabalho... Puf! Eu vou contar no próximo vídeo. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia. Ele quase morreu. Ficou internado. Eu não me lembro se foi 30 ou 32 dias. Desses 32 dias... 10 dias. Uma semana, 10 dias na UTI. Para vocês terem uma ideia, ele foi resgatado... Resgatado pelo 911, que é Serviço de Emergência. E foi disso para pior. Depois de todo o trabalho... Porque o stroke dele fez ele, tipo, ficar como criança. Ele perdeu todas as funções. De fala. De deglutição. Não comia. Não falava. Não funcionava direito. O estômago, o intestino. Então, vocês imaginam como ficou tudo, né? E depois que ele saiu do hospital, ele deu uma... Ele melhorou, mas a melhora foi gradativamente. Então, eu que cuidei dele. Eu ia um dia sim, um dia não para o hospital. Em casa. Eu que cuidei dele. Eu que fazia tudo. Eu não vou falar no vídeo, mas vocês podem imaginar uma pessoa de cama que não faz nada. Que não anda nada. Eu ajudei ele em tudo. E eu aguentando, né? Vocês viram alguma coisa nos vídeos? Não. Vocês só viram assim. Ah, eu estou passando por uma situação, eu vou contar. Eu estou passando por uma situação, eu vou contar. Mas eu nunca falei. Só que a pessoa aqui já teve depressão, síndrome do pânico. E não fui eu que diagnostiquei, não, tá? Eu fui parar no pronto-socorro aí várias vezes, quando eu trabalhava com síndrome do pânico. E essa situação, eu aguentando, eu aguentando. E por que que eu estou indo ao Brasil? Qual seria o terceiro motivo de eu estar indo ao Brasil? Porque eu estou indo descansar, gente. Eu estou... Isso aqui meu não para de tremer. Isso aqui meu não para de tremer. Eu estou indo em primeiro lugar porque agora ele está melhor. A recuperação dele foi um milagre, um milagre, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Foi gradativamente, mas foi um milagre. Mas até hoje nós temos fisioterapeuta vindo em casa. Fisioterapeuta de locomoção, fisioterapeuta para deglutição, porque ele ainda tem alguma dificuldade. E está indo às consultas, né? Algumas consultas foram online. Agora ele começou a dirigir, assim, ele consegue dirigir tipo 30, 20 minutos. Não muito mais que isso. Graças a Deus, porque é o tempo que a gente leva para ir ao supermercado. Ao supermercado ele vai? Vai. Às vezes ele fica no carro, porque ele sente muita dor ao ficar em pé. Às vezes ele vai dentro do supermercado, mas ele precisa ficar segurando no carrinho ou ele precisa me deixar ali fazendo a compra e ele sentar na lanchonete que tem, né? As lanchonetes, assim, dentro do supermercado tem as lanchonetes. Então, é isso. Mas o fisioterapeuta, o médico falou que ele está tendo uma evolução boa. Então, eu estou liberada para poder viajar. Ah, Alessandra, mas em casa, comida, essas coisas. O Barry, assim, ele é muito independente. Ele sempre fez. Mas eu deixei muitas coisas temperadas. Como eu falei, ele faz jejum intermitente. Eu deixei muitas coisas preparadas, né? Ele não precisa lavar nem passar, porque tem máquina de lavar, máquina de secar. Ele está subindo a escada normalmente. Ele só não pode subir a escada de chinelo. Então, assim, ele pode tomar banho sozinho, mas tem a cadeirinha lá. Se ele quiser, se ele achar que tem que tomar banho sentado, ele pode também fazer isso. Então, assim, ele tem, e eu também consegui fazer algumas coisas, ele tem todo o mecanismo para ficar sozinho. Mas ele tem duas filhas que moram há duas, três horas daqui de avião. Qualquer coisa, elas vêm aqui, né? Embora tenha as coisas dela para fazer, uma estuda e trabalha, outra só trabalha porque já está formada. Então, assim, ele tem suporte e tem a família aqui perto dele, que de repente, numa emergência, a família... Gente, ó, ele tem a família dele aqui perto, de repente, numa emergência, liga para o 911. Que também não é... 911 e a outra parte da família lá não... Mas o 911 é mais rápido. Resumindo, ele está resguardado porque eu entreguei na mão de Deus e eu preciso descansar. Eu preciso dar esse tempo para mim, porque foi como eu falei para ele hoje. Eu estou ficando doente, né? Eu estou... Isso atingiu meu sistema nervoso de uma tal forma que, assim, o que está me salvando... O que está me salvando é o canal Resenhas da Lê. É os comentários. É eu trocar ideia com as meninas no Instagram. Porque, gente, você sabe que agora... Foi março... Março, abril... Maio, junho, julho, agosto. Quatro meses. Você sabe que... Você sabe que... Vamos dizer aí, tem quatro meses que tudo isso aconteceu, mas você sabe que... Três meses foi só paulada. Foi só cargar pesada. Foi, assim... Noites de sono em claro. Noites de sono. Noites em claro. Você não tem noção. Você não dorme porque a pessoa... Ele gritava de dor. Porque quando ele veio para casa, ele veio com uma microcirurgia, porque ele se alimentava através do estômago, uma sonda. Não era na boca, era no estômago. Porque a da boca era no hospital. Mas aí, o médico falou, ó... Por causa de infecção... Aquela que vai pelo nariz, né? E passa pela boca. O médico falou, ó... Por causa de infecção, é melhor a gente fazer uma microcirurgia no estômago e pôr a sonda direta no estômago. Então, ele não dormia. Ele chorava. Ele gritava. Então, gente... É... Eu não estou abandonando o barco. De jeito nenhum. Mas eu tô indo descansar. Eu tô indo pôr a minha mente... Sabe? Tô indo fazer todos os exames também que eu preciso fazer, né? Passar, fazer um check-up. E... Eu tô com meus hormônios tudo bagunçado. Por causa dessa crise de ansiedade que me atacou. Então, eu tenho acompanhamento da mama. Minha mama não tá muito legal. Tá dolorida. Então, eu vou... Vou fazer todos os meus exames. Vou aproveitar, passar no dentista. Fazer barba, cabelo, bigode. Porque aqui é um horror de cara. E... Eu volto. Mas eu vou continuar fazendo as histórias. Tá? Muitas vezes eu vou colocar meu netinho no meu colo. Vou mostrar pra vocês. Pra você que não me segue no Instagram. Eu vou deixar aqui, ó. O Instagram pra vocês. E me acompanhem lá. É... E eu volto. É... Não... Não, assim... Eu não sei ainda quando eu volto. Tá? Eu não sei. A gente tá pensando de eu voltar muito breve. Mas realmente eu não sei. Então... É... Eu comprei a passagem. Mas... É... Provavelmente eu vou ter que remarcar essa passagem. Comprei só pra não... Porque você sabe, né? Quando você compra um valor. É quase o preço de ir de volta, né? Quando você compra a ida. É quase o preço de... Só a ida. É quase o preço de ir de volta, né? Então eu fiz um bem bolado lá. Porque eu já tinha um crédito. Fiz um bem bolado. Comprei dito e volto. Mas... É... Provavelmente eu vou precisar remarcar. Mas isso aí a gente vai conversando. Eu... Só vim aqui pra dar uma satisfação pra vocês. Porque... Eu amo vocês. Eu tenho um cara. Que ele tem um canal. Que chama... Ogni. Acho que é Ogni. Ele chama Ogni, né? Mas o canal acho que é Ogni. Resenhas do Ogni. O vlog do Ogni. E ele fala... Ah, não fala que você faz vídeo por amor, não. Porque é mentira. Não, gente. É... No meu... Na minha situação... É... Eu gosto muito de vocês. Gosto muito de trocar ideia com vocês. E... Porque isso me salvou. Isso me salvou de uma depressão. É... Todas as histórias que eu conto. Todos os comentários que eu leio. Todos os contatos que eu faço com as pessoas, né? E quando vocês fazem contato comigo no Instagram... Tudo isso me salvou. Me salvou. E... É assim. Eu só... Eu sinto eternamente grata. E... Esse é o motivo, né? Pelo qual eu estou indo ao Brasil. Não se preocupe. As coisas... Continuam do jeito que... Que estão, né? E... Vai dar tudo certo. Eu preciso cuidar de mim. Porque eu cuidei muito dele. Cuidei muito. Mas assim... Eu quero agradecer a vocês. E isso... Eu acho que eu deveria... É... Dar essa satisfação, né? É... Às vezes as pessoas acham que... É tudo muito fácil, né? Pode aparecer que... Que seja fácil. Mas você vir para os Estados Unidos... Não vai te isentar... De... Passar por problemas. Problemas emocionais, principalmente. Problemas financeiros. A gente não sabe. Não é. Porque aqui é uma potência. Aqui não vai passar por... Por problema financeiro. Problema de xenofobia, talvez. Problemas de racismo. Muitos. Então, assim... Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Muito. Mas agora... Eu realmente preciso do colo. Do meu pessoal. Eu preciso. Né? É... Toda pessoa que é ansiosa. Que teve crises de ansiedade. Que teve depressão. Ela tem... Ela... Ela se conhece. Ela tem um limite. E ela sabe aonde... É a borda onde ela pode segurar. Né? Lógico. Em primeiro lugar, Deus. E... O Barry também é um ótimo companheiro. Mas a minha borda agora... É... A minha filha. Meu neto. É nessa borda que eu quero segurar. Essa aqui tá segurando... Lá em cima. E essa aqui eu quero segurar na minha filha. No meu neto. Nas minhas irmãs. Na minha mãe. Né? O meu pai também provavelmente. Meu pai é separado da minha mãe. Mas ele mora em outro lugar. Mas provavelmente ele vai vir me ver. Os meus amigos. Né? De infância ali. Que crescemos juntos. É nessa borda agora que eu preciso segurar. Porque eu não preciso ser todo o tempo forte. Né? Eu fui forte. Eu fui forte. Eu fui forte. Mas eu não vou além do que eu posso fazer. Entendeu? Fui muito forte. Né? Talvez tenha alguns comentários aí indesejáveis. Mas posso falar? Lamentável. Porque foi como eu falei, né? Conversei com o Barry. Eu falei, olha, eu estou indo. E você sabe os motivos que eu estou indo. Ok? Né? E também a gente teve uns ajustes aí, né? Que ele vai precisar cumprir algumas regras. Mas eu falei, estou indo. Você sabe por que eu estou indo. Ok? Ele falou, claro. Eu sei. Eu sei do que você precisa. Então, assim... Eu não quero, tipo... Ai, Alessandra. Às vezes eu acho que você... Não, não acha. É que eu sou transparente demais. Entendeu? Então, assim... Se eu tiver ok, eu vou falar que eu estou ok. Se eu não tiver ok, eu não vou falar... Eu não vou ficar... Né? É claro, em todos esses vídeos que eu venho fazendo, eu estava segurando. Mas nesse vídeo, especialmente, eu não vou ficar pintando uma coisa que não... Entendeu? E é isso, galera. É isso. Agradeço a vocês por terem ficado até o final. Vou beber minha água aqui. Vou deixar... Não pode tomar vinho, né? Tomar água. Agradeço a vocês por terem ficado até o final. Se você puder, curta o vídeo, comente, compartilhe. Eu volto. Mas os vídeos continuam. Eu vou continuar fazendo os vídeos. Se você puder, se inscreva lá no meu Instagram. Que algumas coisas que eu fizer, eu vou deixar lá pra vocês verem, conhecerem a minha família, conhecer meu neto. E eu faço aniversário. Vou colocar lá também algumas comemorações. E é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.